Uma reformulação encerrou o ciclo de 10 anos de Fredson na empresa em que trabalhava Hoje o auxiliar de produção conseguiu encaminhamento para uma entrevista de emprego por meio do Cine Bahia Com essa carta aí, com fé em Deus, eu vou voltar ao mercado de trabalho e reguei minha vida de novo Em maio, o Cine Bahia colocou cerca de 6 mil trabalhadores no mercado formal em toda a Bahia Resultado 82% maior que o registrado no mesmo período de 2016 O melhor desempenho entre os meses de maio desde 2013 São quase 6 mil trabalhadores posicionados no estado inteiro Salvador, região metropolitana, mas não só Juazeiro, Teixeira de Freitas, outros municípios A gente também conseguiu estabelecer saldo positivo de intermediação de mão de obra O Cine Bahia possui 124 unidades em 109 municípios baianos Oportunidades de trabalho acessadas presencialmente ou através do aplicativo móvel Cine Fácil Pode baixar no celular, no computador, no tablet e aí com esse aplicativo ele passa a ter acesso Ao serviço de intermediação, seguro desemprego, abono salarial e outras informações no mundo do trabalho Intermediação também para quem busca estágio Já Hilderson estuda jornalismo e vê mais perto a chance de começar na área O começo da carreira que eu escolhi, eu espero que seja, que eu continue achando bom Quando eu entrei, eu espero que seja experiência boa Pelo projeto Patra, o trabalhador autônomo encontra oportunidades de trabalho Antes quando eu era fixa, doméstica, com carteira assinada, eu não ganhava o tanto que eu ganho hoje Mudou muito